Sim, é para todos. Por mais que alguns não gostem, o Evangelho é para todos. Cristo sempre vai derrubar, ele sempre derruba barreiras para que a salvação alcance a todos sem discriminação de etnia, cor, gênero, religião e crença. Não importa quem sejamos e nem aonde estejamos, a salvação vai nos alcançar. Fala pessoal, Davi aqui. Mais um Devocional hoje com a nossa Bíblia 365. Antes da gente começar, eu queria pedir para, se fizer sentido para você, esses vídeos que eu estou gravando, para você se inscrever lá no meu canal, deixar um like lá no vídeo, porque aí o YouTube começa a entender que o vídeo está sendo relevante e ele próprio começa a espalhar o vídeo pela internet. Aí se você quiser compartilhar também, fica à vontade. E é isso. Dá essa moral para mim lá. Me ajuda a estar divulgando o canal, divulgando os vídeos, para que o Evangelho se espalhar. Mais uma voz de muitos que já estão pregando por aí, mas a gente vai somando essas vozes para que o Evangelho possa tornar-se cada vez mais acessível. Beleza? Vamos lá para o nosso Devocional. Hoje nós vamos estar olhando um pouquinho, dia 25 de fevereiro, sábado. Dia sábado, 25 de fevereiro. Nós vamos estar olhando para Levíticos 16, 29 a 18, 30. Vamos dar uma olhadinha também em Marcos 7, 24 a 8, 10. E Salmos 41, de 1 a 13. E aí o provérbio que nós vamos ler hoje é 10, 15 a 16. Então Jesus está agora em território gentil. Você vai lembrar que no vídeo passado nós falamos um pouquinho a respeito daquela questão dos religiosos, das tradições, lavar a mão. Então os judeus tinham muito essa divisão, essa segregação de coisas santas e coisas impuras. Coisas puras e coisas impuras. E os gentios eram vistos como impuros para os judeus. Então os judeus não eram muito afeitos de se misturarem com os gentios. E agora Jesus está em território gentil, ali nos arredores da Fenícia, que era administrada na época pela Síria. E isso não estava sendo muito bem visto pelos religiosos. Por isso eu iniciei o vídeo dizendo que o Evangelho é para todos. E Jesus sabia que o Evangelho era para todos. E por mais que ele estivesse tentando se manter meio que no anonimato, então ele fazia milagres e falava assim para as pessoas, olha, não conta para ninguém. Porém os milagres, multiplicação de pães e outros milagres, isso estava percorrendo o território. E as pessoas estavam ouvindo falar desse homem que curava, que fazia milagres, que multiplicava pães. E é aí que nós fomos apresentados, nesse momento, aqui no capítulo 7, a mulher Cífero Fenícia. Por que Cífero Fenícia? Porque a Fenícia estava sendo administrada pela Síria. Naquele momento a Síria ainda era uma grande potência também, além do Império Romano. A Síria fez ali as suas conquistas também. E a Fenícia ficou ali sobre a administração da Síria. Então por isso que é a mulher Cífero Fenícia. Apesar também dela ser uma mulher grega, com dialeto grego, costumes gregos, religião grega romana. Então, por isso o Evangelho é para todos. Essa mulher, então, ela ouve a respeito de Jesus. E ela vai até Jesus com um pedido. A filha dela estava endemoniada. E é muito... Essa passagem é muito interessante. Ela é muito reveladora para nós. Essa mulher, ela entende o lugar dela na fé. Ela entende quem ela é e quem Jesus é. E a frase dela vai ser uma frase que diz tudo. Ela vai dizer assim... Sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. O que vai chamar a atenção nessa passagem é que essa vai ser a única vez que Jesus é chamado de Senhor no livro de Marcos. Cara, isso às vezes é de quebrar o coração. Porque Cristo antes, ele vai dizer para aquela mulher que não era lícito dar do pão, tirar o pão das crianças, dos filhos, para dar para os cachorros. E aquela mulher, o que é interessante é que aquela mulher, ela não se enxerga nem como um cachorro. Ela se enxerga como um filhote de cachorro. Nota que em momento nenhum essa mulher determina, decreta, profetiza. Em momento nenhum essa mulher pede por direito algum. Ela simplesmente pede misericórdia, sentindo-se como um cachorro embaixo da mesa do seu dono. Isso me faz lembrar de uma passagem de Isaías onde o Senhor fala numa chamada de atenção que Isaías dá no povo por meio do Senhor. Ele vai dizer assim, olha, o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não conhece o seu Senhor. vou ter que editar essa parte no editor de vídeo. Mas é uma passagem que é o que chama muito a atenção. Essa mulher saber o lugar dela. em meio a hoje as orações que nós ouvimos hoje as pessoas ah, eu decreto, eu determino e fala alto e grita e etc. Essa mulher se colocou como uma serva do Senhor. Mesmo sendo de outra religião, de outra etnia, de outra língua, de outra região, ela entendeu o lugar dela. E Cristo simplesmente a despede e fala vá a sua filha está curada. Não tem mais espírito maligno nenhum tomando conta da sua filha. E isso nos faz entender qual é a autoridade que o Senhor Jesus tem sobre os demônios. Ela não teve que fazer nenhum curso de cura e libertação, ela não teve que passar por nenhuma dessas invencionices mirabolantes que às vezes nos dias de hoje a gente coloca, mas simplesmente a autoridade de Cristo foi suficiente somado à fé, o entendimento de fé que aquela mulher teve de que ela era uma serva, de que ela estava abaixo do Senhor. A autoridade de Cristo foi suficiente para que o espírito maligno fosse embora. logo depois nós fomos apresentados agora ao surdo e gago dentro desse capítulo Jesus vai fazer a cura de um surdo e de um gago e pasmem ele cura esse surdo gago de uma forma que era contemporânea da região. Olha só que interessante, os habitantes daquela região acreditavam que a saliva tinha propriedades curativas. Então Jesus também não faz nada inesperado para aquelas pessoas. Ele simplesmente vai, faz aquele barrinho, cospe, percebam que ele tira o homem do meio da multidão para que aquilo não se transforme em um espetáculo. Jesus estava sempre evitando os espetáculos. Diferente dos movimentos que nós temos hoje, Jesus estava sempre evitando os espetáculos. Sabe uma coisa que me chama a atenção naquilo que estão chamando de avivamento de Esber é que eles fugiram dos espetáculos. Você não tem pregadores ungidos, você não tem banda de louvor super conhecida. A fuga dos espetáculos. Então quanto mais Jesus tentava fugir dos espetáculos, mais a mensagem era divulgada, mais o evangelho avançava. E ele retira aquele homem do meio da multidão faz esse movimento da saliva que era algo contemporaneamente esperado. E aquele homem é curado. E mesmo assim os rumores a respeito dele eram olha, ele é aquele homem que cura, ele é aquele homem que está multiplicando os pães. E quanto mais Jesus pedia para que o evangelho ficasse no anonimato, mais o evangelho se espalhava, mais a mensagem de Cristo alcançava os arredores ali. Coincideu, comecei falando coincidentemente hoje é sábado, que na verdade não tem coincidência nenhuma, isso. Levíticos 16, 31, olha qual que vai ser a ordenança a respeito disso. Ele vai dizer assim, o sábado será um sábado de descanso absoluto no qual se humilharão. Então, essa passagem de Levíticos vai trazer as ordenanças de Deus para Arão de como preparar o momento e o dia da salvação, como preparar o sacrifício que iria ser responsável pelo perdão dos pecados do povo. E a ordem é, será um sábado de descanso absoluto no qual se humilharão. A mulher ciferofenícia, para ela, aquilo foi um sábado, ela se humilhou diante da presença do Senhor e ela encontrou o descanso, que é o significado do sábado. O sábado é o momento de descanso, onde o Senhor descansou, onde Ele traz o descanso para as nossas vidas. E aí, para fechar o devocional de hoje, 1632, nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar do seu antepassado, Arão. Essas futuras gerações e esse sacerdote ungido é Cristo. É Ele quem pagou os nossos pecados. É Ele quem cura as nossas doenças. É Ele quem nos livra da morte. É Ele. É por Ele. Não é por um decreto, não é porque você é crente, evangélico, espírita, católico, seja lá o que você se considere, não é por você e sim por Ele. Ele tem toda autoridade. Ele se compadece dos nossos pecados e das nossas doenças e Ele nos livra da morte. Vamos lá para o nosso Salmo 41, de 1 a 13. Como é feliz aquele que se importa com o pobre? Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege, lhe conserva a vida, lhe faz prosperar na terra e livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Orei, ó Senhor, tem misericórdia de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos, porém, só falam mal de mim. Quando ele morrerá e será esquecido? visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calônias contra mim e depois as espalham por aí. Todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. Ele está com uma doença mortal, dizem, nunca mais se levantará da cama. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem partiria meu pão, voltou-se contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde para que eu lhe dê o que merece. Sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem. Preservaste a minha vida porque sou inocente e trouxeste-me a tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Provérbios 10, 15 e 16 A riqueza do rico é a sua fortaleza. A pobreza dos pobres é a sua destruição. O salário do justo produz vida, pois, mas, o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Deus nos abençoe, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Amém. 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 Obrigado.